Bem, assim, eu sou um pouco gordinha, mas eu adoro usar a bolsa grande. Aí eu queria saber qual é o problema que eu acho que eu, quando me olho no espelho, com a bolsa grande. Mas eu não posso deixar de usar a bolsa grande. Quando a gente coloca no ombro, imagina, a gente já tá grandinha aqui, né? E ontem a gente falou disso, é verdade, geralmente, porque a gente se olha muito assim, a gente tá aqui em cima, então quando a gente se olha, a gente se olha assim, a gente tem mesmo sensação disso aqui mais cheio. De menos pernas, isso aqui mais cheio. Você coloca aqui, tem uma bolsa aqui, peraí, deixa eu pegar minha bolsa pra exemplificar. Você coloca aqui, você fez um blocão, tá vendo? Tá tudo cheio. Aí experimenta, ou aqui, mais de patricinha, né? Tendência 8 girls. Ou aqui, ó, melhor de todas. Você libera essa área daqui e carrega assim. É esse peixe charmoso. Mas sabe quando eu uso assim? Eu acho que a bolsa fica muito rente do chão. Arrastando no chão. Ah, não, arruma uma bolsa que não arraste no chão e leva assim. Ai, tu tá. Manda diminuir a alça no sapateiro, daí você leva assim. Tu tá ok.